Abertura Lembry Jake ?! Oii 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 oiiii oh Oii oi oii oii oi oii 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 Epa quebrar, contoro vamos danzar contoro Oii 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 se xamorena o doira vengo a danzar contoro Poetoro Oii 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 ouii oii oii oi La máno' arriba cintura sola da media vuelta danza Kuduro no te canse ahora E esse fogo não começa, mueve a cabeça, dança o culo Dança Kuduro Dança Kuduro Dança o culo Dança o culo Dança a Kuduro Não descanses agora, que só começa, mueve a cabeça, dança o culo Dança o culo Dança o culo Dança a Kuduro Não descanses agora, que só começa, mueve a cabeça, dança o culo A guerra do mar que se mete por tua pena A calidade do sol que se te metiu e não se deixa aqui a ta mina Quem pode parar de isso que ao bailar descontrola a tua câmera E esse fogo que quema por dentro e invento, te convierte em fiel Com a mão de cima, cintura sola, da meia volta e sacude duro Não te esqueça agora, que o fogo começa com a cabeça Balança, que é uma loucura, morena, vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado, quero ver mexer com o duro Balança, que é uma loucura, morena, vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar, com o duro, vamos dançar, com o duro Oi, 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 oi Seja morena, ou doira, vem pra dançar, com o duro Oi, 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 oi Da a mão arriba, cintura sola, da meia volta, dança com o duro Não te esqueça agora, que o fogo começa com o duro Mueve a cabeça, dança com o duro A mão arriba, cintura sola, da meia volta, dança com o duro Não te esqueça agora, que o fogo começa com o duro Mueve a cabeça, dança com o duro Mua, oi, 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 oi Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí